E aí Aí Onde deu meu dedo Rapaz é grande Eita bicha bonita Opa, chegou Puta que pariu, tá pra escapar Buenos dias Amigos e amigas Patrocinadores e patrocinadoras Apoiadores e apoiadoras Do canal Candy Garantido Que Deus abençoe a todos Mais um dia Hoje eu prometo Que eu vou editar os vídeos Vou botar um print aí Que eu já comecei a editar Não sei se eu coloco tudo em um vídeo só Ou se eu faço Um por dia Eu estou pensando em colocar tudo em um vídeo E além disso cortar muito Peixe que eu peguei porque vai ficar Mais de Meu Deu 4, 5 dias quase aí Vai dar mais ou menos uns Quando eu coloquei todos os vídeos Ali sem editar Deu uma hora e Deu com a beira duas horas Uma hora e 48 Uma hora e 58 Um negócio assim Que que eu mexi na carretilha Onde é garantido Olha esqueci minha luva hoje Olha um furinho Aqui olha Olha como inflamou Um furinho Um furinho de nada Qualquer coisa inflama em mim Bagulho é louco Bom Tampinha já estava aberto Nem vi Olha que perigo Tirei freio magnético Dessa também Garantido Está com rolamento original Mas como eu estou acostumado com a zircone Outras marcas Está tudo solto aqui Porque não tem freio nenhum agora Até o clique eu tirei Eu tirei toda a carcaça do freio Como eu fiz na outra Já atravesso a tampinha aqui Para não ter problema de cair Já frechei toda a frição aqui Eu trabalho com frição bem fechada Olha novidade Linha 12 milímetro Olha a finurinha disso Não sei se está conseguindo captar aí Onde está a lente Está do lado de cá Deixa eu ver Olha isso Parece linha de costura carretil Garantido Carretil existe ainda gente Vamos ver se eu consigo pegar a sardela Na isca artificial Vamos ver É sardela Eu vi o brilho dela É que eu estou com o óculos polarizado Olha lá Outro lá Mas aquilo ali Eu não sei se é Mas aqui eu vi Meu É claro que ficou mais livre O freio magnético Mesmo você no zero Que você deixa no mínimo Que é marca zero Olha lá lá Olha o tamanho do tuconarezinho Que veio atrás Ah isso aqui é a medic stick 70 Tá É a menorzinha de todas Para pesca ultralight É uma beleza Por que que gente Linha 12 milímetro O vento A 14 não estava legal para mim A 16 também não E a 18 da Faberflex Da Kral Piorou Então coloquei já 12 milímetros 0,12 né Aí galerinha Deixa eu dar o zoom aqui Para ver se eu mostro Brother Eric Deixa eu tirar o óculos Pescando aqui no esquema Que eu pesco aqui Deu uns toques neles Vamos ver se eles pegam O Ricardo da Ford Que todo mundo conhece Brother Gente boa Cada um vai pegar um azul Lão bitelo Vamos ver Vamos embora É isso aí Tamo junto É Licínio Licídio Licínio Li L-I-C-I-N-D-O Licínio É Conheci um amigo meu Licínio Do Tatuapé Onde eu morava Quem deram Você é da Azevedo Soares E eu fui muito Da Serra do Japicó A Cantagalo E eu morei depois Da Ponte Azevedo É Ponte Azevedo Aquela da né Que vai para o Corinthians Eu morei na Baipendi Que dá no Açaí No supermercado Atacadista Açaí Que isso? Garantido Caramba Meu vizinho lá de São Paulo Aqui quem que diria Já encontrei De Arturo Alvim É Ontem eu conheci De Da Zona Norte E agora Você é meu vizinho Lá do Tatuapé Faz tempo você mudou para cá Vai fazer 3 anos e pouco Eu voltei né Que eu já morava aqui né É Olha que pudo bonitinho Que eu vou mostrar aqui ó Deixa eu ligar aqui Mancinho Pudo normalmente É ciumento com o dono hein Não deixa chegar perto hein Essa deixa Essa é da minha filha É da sua filha? É por isso que não me mordeu ainda Nem que a sua filha Ele tem ciúmes? Não Ele é só assim Passa um cachorro Ele é meio assustado Ah Aí começa a latir Ah tá Que pudo é ciumento com o dono hein Ou dono Pegou ele do resgatado Aqueles Aqueles Fazinhos de cima aqui Em cima não Adoção sabe? Ah tá 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 Esse aqui estava preso num galpão O cara falou Abandonou Aí o galpão falhou Abandonou De seu cachorro lá É Não sabe o que Ah Ah Aí não sei quem falou Aí foi a ONG lá Pegou Aí a sua filha foi lá E Tinha esse Tudo Descubra Aí o outro morreu Já estava Vendo Ah Que coisinha Mais fofa Meu Deus do céu Eu tenho medo De puta Quando está perto do dono Mas esse daqui Como é da sua filha Não é do senhor Assina Aperta o sininho Aperta play E olha os tucunaré Que saia Aí vem um monte de mentira Sei Um monte de mentira Registrada né O cara vem todo dia Eu venha O meu peixe Gente Os peixes estão Se preparando Para a ceia de Natal É sério Não deu Uma puxada Só aquele tucunarezinho Que correu atrás da Magic Stick Galera Mais um dia De coleta de lixo Saco cheinho Nem vou mostrar O que tem dentro Mas é só o lixo do rio E da praia Vambora Tamanho do tico Que veio arremessando Lá para trás Ah Tô Vabã Eu tô querendo um grande Veio um tiquinho Esse daqui é tiquinho Esse daqui eu devo confessar Olha aí Tamanho Vamos para a água Aê Olha lá Correu lá para baixo Os ticos Resolveram aparecer Os bitelos Sumiu Até escapou aqui Olha aqui Olha galerinha Engarrachou Tentar tirar ele Espera aí Tentar tirar ele No mergulho Espera aí que eu já volto Candy garantido De volta Quem disse que não tira O bagulho lá do fundo Aí Olha que coisa bonita Garantido Deixa eu ver como vai ficar melhor Aqui Tamo junto Vou dar para a menina ali Espera aí Eu prometi para ela Já volto Irmãozinho Peguei o que ela pediu Dá licença aí Eu vou lá entregar para ela Leva a mão não É mas fica em terra Eu vou falar para ela ficar em terra Senão vai cair Vai ser nadando Opa Bom Eu vou te dar em terra Para ele não cair na água Tá Você não se importa Ele está gravando não Né É porque você era Esposa dele É sobrinha Dá licença Eu pedi até permissão Para ele né Porque de repente Né mano É médio Dá para fazer um frito Tá Vamos levar lá No raso lá Você vai pegar ele Pela boca Tá E ele não me morde Não Ó Chega aqui em terra Pode enfiar o dedo Não vai morder Pode enfiar o dedo Não vai morder Pode pegar Não tem dente Não tem dente Pega o polegar aqui E outro aqui Segura firme Não precisa ter nojo O toconar é um dos peixes mais limpos Não é não irmão Faz um frito lá Tamo junto É isso aí galera Promessa é cumprida Ah eu não tenho mais Se eu pegar Eu tento te dar Tá Promessa é dívida Vamos lá Vamos tentar pegar outro lá É nóis Tamo junto irmão ZL com bica Na área É nóis Acabei de dar um presente Para a mulher Para a menina Quer dizer E entrou mais um aqui Vai vendo que maravilha É um teco Menorzinho que aquele lá Olha que bonitinho Arremessando lá do lado Daqueles banhistas ali Arremessando 5 metros Dali deles Mas eu estou quase acertando O coco deles Vamos soltar É isso aí Tamo junto Tchau Tchau